E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2 E tô aqui com esse Constellation muito da hora Esse amarelo aí E já que a pele é boa esponja, então vai ficar amarelo É isso aí, mano Eu tô com a carga da Erogodias aqui, ó Erogodias Um amigo meu falava Erogodines É o Zika Muito louco aí E tô com os nomes aqui, ó, vou mandar os salves Os salves Salve da galera aí, mano Se quiser pedir seu salve, deixa aí embaixo Que eu já falo no próximo vídeo Daqui a duas semanas Quando tiver mais aqui, beleza? Esses daqui são os inscritos Ninguém aqui pediu salve É só os inscritos daqui Que se inscreveram no canal este mês Essas duas semanas aí passadas, beleza? Então vamos lá, galera Tem aqui, primeiramente, Sueli Teixeira dos Santos É, se inscrever no canal Seja bem-vindo aí a todos Sejam bem-vindos Todos que eu vou falar o nome aqui, beleza? Sejam bem-vindos, tá bom Primeiro é a Sueli Teixeira dos Santos Depois vem o Caleb Brito Depois o João Luiz Gardenal Esse deve ser muito daqueles tipo É... José Henrique O Juninho Joel Tava com dúvidas aí Pra jogar espintares com o seu G27 Mas devia lá o tutorialzinho Não conseguiu estar lá Tava com um bagunzinho de dúvida lá Mas depois acabou conseguindo Tem o Urso Gamer É meu parente aí O Jean Carlos Nichelati Jean Carlos Nichelati Acho que é isso Você errei o nome, desculpa aí Lucas Pereira Marques Também temos o Carlos Machado E o Gustavo Castilho O Isaac Souza O Wilson Júnior Luizinho LFR14 O Nick Tutoriais Henrique N Pinto Porra que nome, mano Valeu aí Por ter se inscrito no canal O Kelsey Regis O MX Móvel Santos Não sei se é Max Móvel Santos Não sei o que é Tá, MX O André do Carmo O Ítalo José O Marcos Barreto Da Lua Game É o João da Lua lá Muito louco É Esse aqui eu acho que é só Carlos Porque ó Olha o nome do cara Olha aqui ó Esse aqui ó João Carlos Tamurim Nen-se-n-se-n-ra Nen-ra-n-ra-n-ra-n-ra Nen-ra-n-ra-n-ra-n-ra-n-ra Que é Ian Smith The Gamer É Ian eu acho Ian Smith The Gamer Acho que é Ian Também temos o Brisado Gamer O Guilherme Feitosa Paulo Marcos Almeida Guilherme Dias O Sr. Bar... É O Sr. Barcelos Transgonhares BR Eduardo Holden Tico Fall Veneno Veneno Leta GL E o Pimenta Gameplay Vambora Deixa que lá lá Deixa que lá lá Não se inscreve o latim Vambora na sua Na sua Castellation E O link dele Está aí na descrição Se quiser Fazer aquele download Zinho É fácil E rápido Depende da sua Net Choose É Acabei Pelo jeito Não tem nenhuma animação Ah tem sim Filha da Mãe Só o freio de mão Só quando você puxa lá Eita 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 Só o freio de mãozinha Só quando puxa Mas beleza Vambora aqui Na nossa viagem Putz Tem um avião aqui Bem legal Isso O cara coloca um avião Dentro da cidade E É um Boeing Bem pequeno Pra ser do tamanho do avião Do caminhão Mais ou menos Porque o Boeing é Imensamente Grande Tem que ser Maior Tem que ser Realiz Negócio Vamos ver o que a gente está carregando Aqui a gente está carregando Tomates 18 toneladas Vamos pra Prara Prara Mas eu não vou chegar até lá Só vou descer Essa cena aqui Já falo porque É Destino É Pra Temos até terça-feira 16 e meia Pra chegar E a renda do trabalho 58 mil É Ah Dá trabalho não É Eu vou explicar Por que eu só vou até no fim É porque Eu estou no mapa Eita Errei marcha Eu estou no mapa MMG Eu vi o Nestor Gravou lá Ele caputou Tal Se ferrou Eu teria lá no mapa Eu falei Poxa Eu quero gravar desse mapa Que eu achei legal Achei interessante Toda essa serra E pra mim Vim até essa cidade Eu tive que andar Ela inteira Então Eu estou no final da serra Eu estou aqui no finalzinho Aqui em cima Aqui ó Eu vou descer até aqui Mais ou menos Em Braslava Ou sei lá Até onde que der Aqui ó Até num posto Eu vou vir até Mais ou menos Aqui em Braslava Bratislava Nossa Bratislava Bratislava tá Por aqui Embaixo Eu vou vir até Essa cidade aqui Eu acho Não sei Não tenho certeza Ou se não Chegando aqui Nessa empresa aqui Eu fingo que eu entregue Beleza E acabou É Mas é uma Um mapinha legal aqui Eu não sei se ele é Só isso aqui Que ele começa aqui E vai tudo aqui Ou porque eu tenho Algum guia este Não sei se ele é Um mapa inteiro Entendeu Mas se for Só isso aí Não sei como é que Liga ele No mapa normal E eu tinha que ter Abastecido No abastecido Vamos embora Aqui nessa viagem Então galera Estamos aqui Com 300 inscritos No canal Chegamos aí A essa meta 300 inscritos É Eu tô preparando Lá um site Pra sorteio Eu É meu cunhado Que tá fazendo Ele mexe com o site Entendeu Então Eu tenho que esperar ele Ele trabalha lá Num lugar aí E não pode ficar fazendo Assim o tempo inteiro Eu não sei fazer Esse negócio de site Mas ele tá terminando Já Quando ele terminar Eu faço um vidinho Tipo um vlog Mais ou menos assim E explicando como é Que vai ter que ser Pra concorrer a esse jogo Vai ser uma surpresa O jogo Não vai ser Que está lá na fanpage É Vai ser outro jogo Vocês vão gostar Eu acho que vocês vão gostar aí É um jogo que todo mundo Particularmente gosta Entendeu Então Já estamos travados Aqui Já É Eu peguei uma carga Nessa imagem Que vocês estão vendo aí Tinha pegado ela É Não deu pra subir aqui Eu comecei a subir Ele colocava em primeira Ele travava Ele não subia Então Eu tive que pegar Essa outra carga aqui É uma carga bem grande mesmo Caminhão patinando Ele não subia Como vocês podem ver aqui Que tá passando aí Então Caminhão patinando Ele não subia o caminhão Eu quase errei a marcha E eu tive que começar a gravar de novo Eu já tinha feito Umas partes Coisas E falado Já E eu tive que voltar tudo de novo Então Mas é Isso aí mesmo Isso aí é a vida De pessoas que gravam Gameplay Além de gravar A gravar É uma coisa Uma das mais fácil Que tem Gravar É É fácil Entendeu O ruim é Você editar Fazer uma edição de qualidade E rendenizar Com qualidade Se for rendenizar Qualquer tipo Que nem os primeiros vídeos Do meu canal Que vocês podem voltar lá Pra trás E ver aí Vocês viram que lá Eu não tenho vergonha Porque foi lá Que eu comecei Entendeu Mas Se fosse uma pessoa Que Fosse bem perfeccionista Mesmo Eu ia Sei lá Acho que eu excluí aquele vídeo Lá Que eles estão bem ruins Mesmo Entendeu Eu achava que era fácil A vida de youtuber Entendeu É Eu não sou muito grande Muito 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 grande Aí No youtube Então Ainda né Quem sabe futuramente Aí Vocês me deram Vocês me deram Vão me dar essa honra Que Eu queria muito aí mesmo Ser um grande youtuber Porque Quem não quer né mano Entendeu É um sonho aí Cada dia mais Tá crescendo E eu como sempre Esqueço de De deixar Steam offline Porque Eu sou muito esperto Eu sou Muito esperto Cara Eu sou Eu sou Eu sou esperto Pra cacete Entendeu Mas isso aí É Galera Eu tô investindo no canal Eu tô comprando novo headset Esse aqui Tá começando a chiar Esse aqui Tá muito ruim Eu vou comprar um desse aí Que tá aparecendo aí Na imagem também Pedras na pista Aí Acho que tem no meu câmbio Eu acho Não Marcha errada Não Opa A minha já tá se peidando Pra subir Ainda com a marcha errada Opa Preciso de um post É Tem oficina Mas não tem um post Acho que eu vou dar uma parada Naquela oficina ali Ou não Não tem post O que adianta Ah não Vambora Não É isso aí galera Eu comprei um headset novo Ele é um pouquinho melhor Que esse aqui Que eu uso Eu uso um Deixa eu ver aqui Pera aí Eu uso um C3 Tec Ele é bom Mas Eu prefiro um Um desse aí Que tá passando É um Acho que é Sades 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 Acho que é Sades Não sei Ele tá passando Imagem dele aí E eu prefiro ele Porque ele é um pouquinho melhor Que esse meu Eu vi umas gameplays Da galera que usa ele aí E eu achei o áudio dele Bem melhor Mas É isso aí Ele é um pouquinho Não é tão caro Mas também não é tão barato Então Vambora aqui Não sei se eu vou Deixar Fazer o Unboxing dele Deixem aí nos comentários Se vocês querem Um unboxing Vou ver se eu vou Tá fazendo aí Unboxing Ó o caminhãozinho Ficou de noite Já Não dá pra ver Mais nada lá fora Ó o caminhão Tá Enenenenenen Eu estou sofrendo O ponteiro está assim Olha lá O ponteirinho vai Aí que vai Então galera É isso aí Vamos terminar nossa viagem Eu quero saber também Se vocês gostaram desse vídeo Que eu fiz aqui Dessa zoeira que eu fiz Nesse último vídeo que eu postei aqui domingo É ontem né Eu quero saber se vocês gostaram Pra mim estar vendo se eu faço mais E aí Pra mim ver se eu faço mais desse vídeo Porque eu curti fazer esse vídeo Foi engraçadão pra caramba Eu quase caí aqui que nem o NesTalk Foi engraçadão pra caramba aquele vídeo Curti fazer Só que demorou umas 4 ou 5 horas pra mim editar aquele vídeo E não ficou das melhores ainda Mas eu curti fazer Foi demorado Foi Tenho que ter paciência Mas eu gostei E eu quero saber de vocês O que vocês acham aí Deixa aí nos comentários Se você não assistiu Tá aí na descrição Ou você volta ali e acha É só Passar ali E ver Beleza É galera Daqui Mais uma semana Acaba nosso meio de simuladores Daí vai ser gameplay aleatórios No canal É Eu vi que vocês não curtiu um pouco Deses pintadas ali No No último vídeo ali Não sei porquê Eu peguei uma carguinha massa Eu larguei ela Porque eu achei que tava ficando chato Mas vocês não gostaram Então eu não vou trazer mais Deses pintadas pro canal Por enquanto Nesse meio de simuladores aqui Eu acho que não vou trazer mais Se você acha que eu devo continuar aí Deixa aí nos comentários Não custa nada Só pra ajudar mesmo aí Saber Porque Eu acho legal os pintados Eu curto pra caramba Ainda mais que o G27 Que pouca gente grava aí Quase ninguém no Brasil grava É E Galera Vocês que me ajudam aí Entendeu É Eu gravo é pra vocês mesmo Né Pra mim Porque se fosse pra mim jogar Eu ficava jogando Farm Simulator Sei lá Porque pra mim gravar Se fosse pra mim gravar pra mim Achar legal Eu gravo do jeito Que eu ia entender E gostar Entendeu Eu gravo pra vocês Eu tento Falar aí De coração aberto com vocês E Cada dia mais Tentando melhorar Pra não ficar chato o canal É Eu não vou mudar o canal Tipo Pra Só aquelas edição muito louca Não sei o que Vídeos em curto Não Isso aí vai ser de vez em quando Aí Que eu vou estar postando Só quando a gente Eu NETSTALK Os PA Alguns inscritos Fazer alguma zoeira Num jogo aí Que dá pra todo mundo jogar Que eu vou estar postando aqui lá Vou estar editando e postando E Eu não vou Mudar o canal Por causa disso não É Tem gente que curte aqui lá Mas tem gente que não gosta Porque o vídeo Fica muito pequenininho Meu vídeo lá Deu sete minutos Mas Nós gravamos uma Uma hora Mais ou menos Uma hora Meia hora Sei lá Eu não lembro Mas é isso aí galera Hum Certeza Que eu não vou mudar o canal Pra acabar a nossa gasosa E a gente tá ferrado Tomara que Dê pra chegar num posto Que eu acho que não tem por aqui A gente tem lá embaixo Ó A gente consegue acelerar A gente consegue na banguela Vamos ver se a gente consegue ir na banguela Até lá Ah tá Posso levar a moto Tá nem Vambora Galera Quando eu não respondo Comentário aí Que as vezes eu fico Ou muito tempo sem ver Eu Vim aqui no canal Ou muito tempo Sem olhar Mesmo assim Esses comentários Entendeu É Tipo Tem gente que Teve um comentário lá Que fez Um mês lá E eu venho responder Hoje Entendeu É Que eu fiquei um tempo aí Sem ver Que alguém Publicou na descrição Eu fiquei sem ver Eu fiquei sem ver lá Esqueci de ver Na verdade Eu vejo todo dia Se tem comentário Mas lá Naquela discussão Eu esqueci de olhar E ficou um comentário lá Sobre Parceria no canal De um maluquinho aí E eu fui ver ontem Entendeu Então Então Ah caminhão Anda Senão vai acabar Essa gasolina Se acabar A gasolina Subida Tô ferrado Ah não Acendeu agora A coisa Ela anda mais um teco Ainda Anda mais um pouquinho Então Enfia Vamos lá Não acaba a gasolina não Empa a boca Tá suado Tá calor Empa a cacete Nossa Tudo grudento Aí Chegamos na cidade Aqui de Alvários Dá o seu bosta Vambora Chegamos aqui Bem a tempo mesmo Tava acabando Minha gasolina Vamos Encher o tanque Vamos encher o tanque Aqui Tá muito louco Mesmo Pronto Acabou Amor Pegar nosso caminhãozinho Eiga trem Solta a frente não Alvuros Alvlus É que existe Essa cidade de verdade Ah galera Eu tava Dando uma olhada Ali no No Na atualização Que saiu aí Sobre o American Truck E Tá ficando bem legal Mesmo Galera Eu vou comprar Esse jogo Só por causa De uns negócios Tá aparecendo aí Nas fotos Me parece Me parece Não sei se é Que vai ter cidades Tipo Realidades da cidade Entendeu A cidade vai ser grande Vai ter tudo Saíram umas fotos aí Sobre a cidade de São Francisco E Eu esqueci Eu esqueci a outra Mas tá aparecendo Uma foto aí As fotos Que eles publicaram Eles publicaram As 3 4 fotos aí Não sei Direito Mas tá ficando Bem legal mesmo Eu quero esse jogo Espero que não demore Muito pra sair Ou Que não saia Junto com o Farm Simulator 15 Que eu também Vou comprar Eu vou trazer pro canal Errei Que eu acho muito Foda Farm Simulator E Eu espero Que realmente Não saia junto Que saia Um agora E um outro de janeiro Entendeu Ou um saia Nesse mês No final desse mês Porque o Farm Saiu dia 30 30 de outubro E esse agora Estamos saindo Tomara que saia Tomara que saia dia Tomara que saia dia 30 Agora O American Truck Porque eu vejo lá Só tá em É Nos blog Nos bagulho lá Sobre o American Truck Só tá lá escrito Em breve Não fala data Não fala nada Mas parece que vai ser Um jogo muito bom Porque parece que vai ser Muito grande mesmo E Vai ser bem legal Eu queria saber galera Eu procurei aqui Mas eu não sei De verdade Ai caçamba Eu queria saber Se existe algum jogo De trilha Tipo Que você pega uma moto Ou um carro Sei lá E faz trilha assim No meio do mato De verdade Tipo espintalhos Mas só que É Tipo corrida lá O off-road drive Que vai vir essa semana Pro canal aí Tipo aquele Off-road drive Mas só que Livremente Entendeu Você vai descobrindo Assim É uma mistura Eu acho que não existe Mas Vou tentar achar aqui Eu queria saber Se vocês tem alguns nomes De simuladores De rally Legal aí Não precisa ser de corrida Entendeu Legal mesmo Olha o caminhão podendo eu Isso aí não vale Não vai entrar Você não vai entrar Você vai passar Não vai passar Não vai passar Você não vai passar Você não vai passar Não vai Tô falando que não vai Você passar Eu te passo Tá com a carga Mais leve que a minha Né Filho 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 Vem ver só Vai Melhor você correr mesmo Aqui ó Vamos ver aqui agora Se você tem coragem De correr nessa praga Ah vou te pegar Ó vim Então vou pegar você Vem 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 aqui seu filho Vou te passar Subida Subida Desgramenta Nossa Que trava Nós hein Pelo amor de Deus Vamos embora Vai pegar Esse filão Vou te passar Ah não bate Seu bosta Ai caramba Tô desligando o caminhão Eu tive que empurrar lá pra baixo Foi sem querer que eu bati nele Não é pra bater A imprudência da galera Entendeu É a loucura do momento Que nem diz nosso amigo Nestoque A loucura do momento Vamos embora aqui Nessa viagem muito louca Tô ficando sem vergonha Minha mãe diz Tô ficando sem vergonha Por causa do canal Ela diz assim Menina Você tá ficando sem vergonha Vai lá na farmácia buscar Eu tenho que ir lá comprar Aqui ó Empresinha Não Um bagulho pra dormir Hotel É um hotel Mas vamos aí Eu quero que venha as descidas Deixa eu ver aqui Bem grande ainda Estamos aí com 24 minutos de vídeo Vou parar naquele post lá Então galera Vai tá aí na descrição O download do caminhão Do Bob Esponjinho aqui Muito louco E também Desse mapa Esse MMG é o nome do mapa Beleza Aí tá aí na descrição também Não deixe de Deixar De dar aquela conferida Eita Fui olhar aqui na câmera Fuguei tudo Ai ai A parte mais massa É lá embaixo Não vai dar pra fazer Hoje Ou faço Pensando em que vejo Se eu faço Minha câmera Fica parecendo Que tá com Tá com aqueles negócios De festa Não sei se é verdade Vamos ver Vamos ver se aparece Na gravação Então vamos embora Cara Tá muito calor Tudo suado Ventilador ligado Não tá dando conta Vamos chegar em Jordona 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 Acho que é esse nome Em Rondona Vamos dar uma enxergadinha ali Deu para de gravar lá Aqui ó Aqui galera Quando você tá vindo lá É uma descida Entendeu Eu dei uns capotes Muito louco aqui Porque Quando eu Vim na chinela E Deu umas batidas Muito loucas ali O dia 27 Ficou assim ó Tipo assim Entendeu Ficou muito louco Parece que tinha fumado Um brisado Tinha ficado Um brisadão Tinha vacia Aquela tremida Muito louca E Já fez um barueiro Aqui em casa E ferrou tudo E a mãe mandou eu dormir Infelizmente Mas estamos aí É Eu dei uns capotes Muito loucos ali atrás Porque a ideia desse dono Eu No cacete Do momento Tava lá com uns 150 por hora Aí ó Aqui é decidinho Aqui ó Vamos ver se aqui Agora começa as descidas Se começar a descida Termina até A Na hora que eu tenho que ir Que eu falei que eu ia no começo do vídeo Aqui ó Aqui é o problema também Passa rato Só se vocês verem Ó Olha o que a 27 faz Ó Ó Ó Viu Foi tipo isso que aconteceu lá Só que foi um pouquinho pior Ah Travou Isso moleque Boa Tá Segura o teletransporte Seu bosta Vai Passa Vai Vai Vé Passa Vai Vé 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 Você não está morto não Vambora Vamos ver Que acelera Filho Aí Você viu Você vai fazer a graça Você faz cagada Vamos ver Vamos ver quando a gente consegue pegar aqui Ó Fala o freio do motor Nossa Você é louco Eita pega Eita Eita pega Eu não vi Não vi Esqueci de ver Mas tem uma bugada no caminhão Não sei como se eu vou fazer Assim Só fazer Mais ou menos Assim E Perrou com tudo Vamos parar aqui no postinho Fazer uns curativos Mas então galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá aquele likezinho no canal No vídeo Para dar aquela Tchau 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 Vai ajudar Que ela dá Divulgada E galera Aí Lembrando Vai ter sorteio Futuramente no canal Só esperando Terminar lá o bagulho De sorteio Lá Que ele está fazendo E então Se inscreva Se inscreva no canal E não esqueça De compartilhar esse vídeo Que você vai estar ajudando Muito o canal A divulgar O seu conteúdo Entendeu Então galera É isso aí Muito obrigado por assistir Veja o nosso último vídeo E Tchau 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 Tchau